Oi, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês mais uma maquiagem de carnaval Dessa vez não vai ser tipo sereia, nem unicórnio, nem nada assim do tipo Vai ser uma maquiagem assim, se você não quer ir fantasiada Não quer caracterizada, mas você quer ir gata, entendeu? Você quer ir caprichada no brilho Então essa é a maquiagem pra você, miga! Bora! E eu começo minha maquiagem pela minha sobrancelha E vocês sabem que eu não tenho quase nada de pelé Então eu sempre faço ela bem bonitinho Desenho ela todinha, eu crio algo que não tem na minha cara Mas eu crio uma sobrancelha mesmo, né? Vou riscando, deixando o formatinho que eu quero E eu delimito ela com corretivo O legal de passar o corretivo, além de você delimitar a sobrancelha É você passar também na palpe, pra ir um pouquinho embaixo dos olhos Não pra fazer o triângulo invertido nem nada Só pra gente passar a sombra e ela fixar bastante Ele serve tipo como um primer nessas horas Peguei essa paleta minha que tem umas cores bem assim, fortes Aí você escolhe a cor que você quiser Mas eu escolhi o pink, porque, né? Muito Priscila isso E eu fui esfumando, passando, passando, passando Esfregando, esfregando, esfregando Dá pra esfumar mais? Dá Eu gosto do efeito assim que eu deixei Tá esfumado, mas não tá tão esfumado, entendeu? Aí você deixa do jeito que você gosta E agora é hora do preto E miga, ó, calma Vai com calma com o preto Coloca um pouquinho, esfuma Coloca um pouquinho mais Não vai dar louco botar um monte de preto, tá bom? Não faça isso Tenha paciência Tenha piedade com o preto Vai devagar com ele, tá bom? Enfim Aí eu passei o preto e deixei mais no côncavo mesmo Pra dar esse efeito de misturar assim com o rosa Não subir muito, entendeu? E aí eu vim com um delineador Eu fiz um delineado de gatinho, puxadinho Que eu adoro Mas assim, não quer fazer? Não tem problema, amiga Você não vai fazer sua maquiagem ficar feia, entendeu? Vim com cílios postiços Se você tiver um cílios grande Não precisa Mas no meu caso, eu quis Então eu coloquei os cílios postiços E depois passei rímel em cima E agora bora pra pele A pele eu faço assim do jeito que eu sempre faço Juro, não mudou muita coisa Corretivo em forma de triângulo invertido Pra afinar o rostinho A base eu fiz dessa vez Vários pontinhos assim na minha cara Porque aí toda fofa E depois espalhei Gente, sério Não tem segredo Muito, muito, muito normal Do jeito que eu sempre faço a pele Now I know I can't take it anymore Cuz I've Feeling that I'm lost Inside Trying to get over you Quem me acompanha aqui no canal já faz parte dessa família Já sabe que eu sou a doida do iluminador Eu tenho um probleminha com iluminador Então além de eu passar, eu passei também glitter na cara Porque eu não aguento, entendeu? Eu passei glitter Passei mesmo, passaria mais ainda Achei que foi pouco glitter Então ó, você que tá fazendo a maquiagem, pode passar mais É carnaval, entendeu? Também passei glitter rosa Porque não bastava o branco, precisava de um rosinha também E aproveitei e passei no olho também Na verdade é mais legal fazer essa parte do olho Quando você tá fazendo o olho, entendeu? Antes da pele Mas como eu já tinha passado o brilho na minha cara inteira Se cair isso mais, não tem problema E eu venho com o batom Eu escolhi esse batom roxo Porque eu achei que o olho, mesmo colocando rosa Ficou um pouquinho roxo Então eu falei, ah, vou pôr roxo E misturei um pouquinho com o marrom Com o nudizinho Pra não ficar tipo, pá, pra ser um batom roxo Ficar uma coisa mais neutra E tá aí a minha maquiagem de carnaval Toda caprichada no brilho Pra você arrasar e pegar aquele crush Aquele crush que você tava querendo, entendeu? Essa é a make Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de dar o like, tá bom? E se inscrever no meu canal Caso você ainda não for inscrita Beleza? Beijo! Tchau!